A mamãe marcou uma consulta com a senhora pra saber onde está o papai. Nossa, isso é muito estranho. Alice me chamou há algum tempo, mas não tinha horário na renda, carinho. Olha, minha mãe é uma cientista, então ela não acredita muito em previsões. Mas estava muito preocupada com o paradeiro de Arthur Valentim. Eu quero saber onde está o papai. Onde está Alice Valentim? A senhora é o nome evidente. Adivinha. Uma família feliz. Uma grande invenção científica. A senhora evidente consegue ver o que aconteceu com o papai? Ou onde ele está? Ele não virou comida de cobra, né? Tudo se transforma. Você pode falar da minha vida? É que eu mesma já me esqueci. A senhora foi casada com o senhor Ovidio Valentim. Meu vidão! Ovidio, ouves Ovidio? Se Ovidio está bem, está em outro plano. Vai lá na casa dos Valentins. Agora? É! Olha, algo me diz que está acontecendo alguma coisa por lá, meu filho. Vai! Por que a senhora não adivinha? Por que a senhora não adivinha? Senhora Alice? Ih! Só falta decirme que há um fantasma em la casa. Adivinhou? Vovô, que saudade! Por que você nunca mais apareceu pra mim? Eu estou sempre por perto, Lila. Olhando por vocês. Mesmo que você não me veja. E por que você resolveu aparecer logo hoje? Porque hoje vocês estão correndo perigo. Esta casa está amaldiçoada. Isso tudo só pode ser uma praga daquele imaldito do Randolfo. Eu vou transformar toda a energia negativa desta casa em vibrações positivas. Cuenta comigo. Ô mãe. O quê? Sabe o que a dona Lola disse? O quê? Que a casa dos Valentins está amaldiçoada. Quer dizer que tudo o que essa vidente diz é mentira? Ela não tem poder nenhum, Lila. Ela é uma impostora. É melhor você alertar os seus irmãos. Você acha que ela pode fazer algum mal pra gente? Não se preocupe com isso. Eu vou ficar de olho nela. O fantasma! Oh! Eu vou. Oh, vítio. O que está acontecendo? Eu vim te desmascarar a sua impostora. Anda logo, Lola Dela Cruz. Tira esse disfarce. Vai tirar por bem ou por mal. Ei, espera aí. Deixa ela aí, João. Acho que ficou claro que ela é uma impostora, né? Essa daí não volta aqui tão cedo. Tira aí, tira aí. Tira aí, tira lá. Tira aí, tira aí. Tira aí, tira aí.